O que aconteceu foi no dia que saiu o presidente Manuel de Araújo no município de Paranarenámos. Então, quando chegou lá, com aquela vontade de nós taxistas, eu carreguei o presidente Araújo, comecei a andar com ele, então eu cansava, dava a outra pessoa, meu amigo também carregava, eu também carregava. Então, dali, chegaram ao fim, se deixamos. Então, no dia 21 de agosto, comemoramos o dia da cidade, então, depois daí, quando cheguei no Patrício, quando eu cheguei no Patrício, logo fui chamado táxi, táxi, com duas pessoas, dois jovens. Então, táxi, táxi, eu fui lá ao encontro deles, falaram aí, assim, carrega-nos lá duas pessoas. Eu falei, assim, estou cansado, estou a sério da comemoração, então, assim, estou a fazer o quê? Vou para casa, vou comer qualquer coisa. Então, eles falaram, assim, você bateu alguém. Eu falei, eu bati alguém aonde? Ah, você bateu alguém, acompanha-nos lá. Eu falei, como? Eu estou cansado. Então, dali, tiraram um crachá de polícia da República de Moçambique. Então, quando tiraram um crachá, falaram aí, assim, você bateu alguém, então, acompanha-nos lá até onde nós vamos. Então, ao chegarmos na esquadra, quando chegamos na esquadra, me meteram dentro, antes de chegar na esquadra, então, falaram aí, assim, você, por meio barulho no bairro, me mostraram a foto do telefone. Eu carregado com o Araújo. Você com o Araújo é o quê? Eu falei, eu com o Araújo não sou nada. Você com o Araújo não é nada. Agora, por que que carregou? Eu falei, não, eu carreguei, porque mesmo o chefe é assim, como está, ir na Renamo, nós jovens gostamos de você, vamos te carregar. Então, por isso eu carreguei o presidente, o presidente Manuel da Araújo, com aquela vontade. Então, falaram assim, você, por meio barulho no bairro, a levar, a passar porta a porta, a levar jovens para no seu partido da Renamo. Você com a Renamo é quê? Eu falei, não, eu com a Renamo não sou nada, só que amo o meu partido, porque todas as minhas famílias são da Renamo. Então, dá lixo, mas todas as suas famílias são da Renamo, você não ganha nada na Renamo. Por que que você está a criar, está a promover barulho lá no bairro? Eu falei, não, não estou a promover barulho, só que eu estou a fazer o que eu consigo para jovens, convencer jovens para entrar no partido da Renamo, não obrigo a ninguém. Então, dali, me deixaram. Quando me deixaram, foi-me jantar na primeira esquadra, então, quando chego na primeira esquadra, eles entraram, foram falar o que eles falaram, dali, eles saíram. Eu fiquei, quando fiquei, notaram, falaram, eu escrevi, escreveram o meu nome, o meu bairro, o meu secretário, dali me deixaram. Então, ao me deixarem, eu fui para casa, que é dia 22, dia 22 voltei, fui perguntar saber, falaram, não, volta no dia 23. Então, ao chegar no dia 23, me deixaram, me deixaram preso. Sem nenhuma justa causa, entrei preso no dia 23, ao falarem que eu bati alguém. Então, eu fiquei preso no dia 23, sem julgamento, sem nada, sem nada. E sexta-feira, em Gigi, os meus direitos, como moçambicanos, não quiseram entender. Então, quinta, sexta, em Gigi também, então, sábado, que me trouxeram o resultado. Falaram que aqui não tem ofendido. Aqui você não tem ofendido, não tem ninguém, só que, assim, você, no domingo, vai fazer o quê? Vai sair, porque o ofendido não veio. Eu fiquei sem como. Então, no domingo, me deram a soltura, aí eu saí. Quando fui para casa, fui ter com a delegada do bairro, foi deixar essa questão. Então, depois de deixar a questão, essa manhã, me chamaram para aqui, primeiro para lá na delegação. Quando fui lá, o presidente do município estava aí, o delegado, o Latifo, estava ali. Então, me perguntaram, eu falei como deve ser. Então, me levaram aquela soltura, mais aquele, quase aquela, aquela soltura, mais aquele papel de dinheiro que ele estava a pedir, sem 7.251.48 metricais. Esse dinheiro estava a pedir, que era para o quê mesmo? Era para pagar a tribunal. Você foi julgado? Eu fui julgado, sim, só que, sem ofendido. Estavam te acusar de o quê? de bater alguém. Não me apresentaram. Depois de eu reagir, qual é essa pessoa? É que eles mudaram do plano. Falaram, você promove o barulho, você é um da Renamo, você, epa, você carregou a Raúl, então dali eu fiquei sem como. Nas costas? Nas costas, no dia que ele veio se apresentar na Renamo, que eu sou uma cabeça da Renamo daqui. Então, nós taxistas de bicicleta, marcamos aquela vontade, carregamos o presidente, então dali eu fui no meio, eu carreguei, eu mesmo carreguei, confirmo que eu carreguei o presidente do município. Então, dali me capturaram com polícia, por motivo de eu carregar o presidente Manuel de Araújo. Fiquei preso sem nenhuma justa causa. Por isso saí ontem e até agora estou entrogado. Por que eu entrei preso e minha família morreram de fome? Eu entrei no dia 23. Saí ontem, dia 14. Mas eu andar na rua, me capturarem é para me matarem de qualquer maneira, porque eu não conheço quem é a pessoa. Só me mostraram a sua foto que você carregou a Raújo no dia X, mas eu confirmo sim e eu carreguei. Eu confirmo mesmo que eu carreguei o Araújo. Carreguei mesmo. Juro a Deus, bate o peito no chão. Eu carreguei o presidente do município. Com livre vontade. Sou taxista de bicicleta. Não fizeram nada. Só que quando ouviram que a Renanmo ganhou na quarta-feira, que a Renanmo ganhou esse sítio que ele concorreu, então dali, ficaram quase lá na cela, ficamos quarta, quarta, depois de ouvirmos, quinta e sexta, sem iluminação, sem comermos, sem fazermos nada. Porque nós aí, todos os prisioneiros, estávamos a cantar aí nas celas que gostamos porque a Renanmo ganhou. Não, 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 não. Só que o que eles queriam, queriam que eles me algemarem, eu passar no bairro a passar a recolher meus colegas do partido, que esse é da Renanmo. Esse é da Renanmo. Então eu falei que eu não posso passar no bairro com algema. Tipo que roubei, tipo que matei. Outros jovens da Renanmo sim. Não sei o que eles queriam. Então eu falei, porque eles começaram a mostrar a foto que você conhecesse, que você estava a ajudar com ele a carregar a Raújo. Eu falei, não conheço, só que são, são membros da Renanmo. Eu não conheço quem é. Mas o que eu sei, são da Renanmo. Eu não posso apontar qualquer pessoa que não estava naquele sítio. Mas eu conheço. Eu mesmo, eu bato o peito que eu carguei a Raújo com livre vontade. O que eu percebi, eu encontrei que houve sempre luta com o partido do Frelimo com o partido da Renanmo. E nós mesmos, eu conheço meu irmão. Essa manhã, uma secretária da Frelimo queria quase nos empurrar no quintalho dela. Que vocês são da Renanmo, afastam. E nós mesmos, jovens, temos medo no bairro de Insidua. Porque todos, todos da Frelimo, estão contra conosco da Renanmo. Não temos onde pararmos. E para fazer um táxi também, eu mesmo, Tiago, tenho medo de andar na rua, capaz de me capturar, ou estão de carro, mandam me parar, ou me atropelam. Eu tenho medo mesmo. Mas como não tenho onde comer, como no táxi, vou fazer como? Sempre vou continuar e fazer o quê? Vou continuar a girar, porque não tenho onde eu posso aproveitar para onde dia. Eu faço como aí. Obrigada.